E aí galera, eu sou a DBR Neco de São José dos Campos e hoje eu vim falar sobre dois sintomas que eu tenho e eu tenho transtorno de personalidade borderline e talvez outras pessoas que tem outros transtornos e que eles tenham os mesmos sintomas que o meu. Se tiver, por favor, fale comigo, mande mensagem, seria bem legal, bem interessante para eu saber também. E os dois sintomas são sintoma de grandiosidade e sintoma de inferioridade. E eu acho que hoje eu estou bem grandiosa, hoje eu já fiz foto, já fiz maquiagem e agora decidi fazer vídeo. Então, eu estou acelerada, a fala fica acelerada, você até embrama às vezes as coisas que você quer falar, você vai vomitando assim, então, até estou falando tão rápido que você quer falar e... Porque tudo, parece que tudo vai na sua cabeça de uma vez, assim, todas as ideias, você pode tudo. Por exemplo, nossa, eu quero voltar a fazer taekwondo, eu posso voltar a fazer taekwondo, faltam só duas faixas para ser preta, então eu vou lá, vou voltar a fazer taekwondo, eu vou voltar a desenhar, eu vou voltar a fazer isso, eu vou fazer meus projetos, eu quero fazer um monte de coisa e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo e, tipo, você às vezes começa a ter umas ideias que você começa a ser grandiosa demais até, que começa a passar do limite da realidade. E chega uma hora, como a vida é como uma roda gigante, que ela sempre está lá embaixo, lá pra cima, lá pra baixo, lá pra cima, é a hora de descer. Então, quando você se sente inferior, qualquer coisa tá ruim, seu cabelo tá ruim, seu rosto tá ensanguentado, seu rosto não tá bom, você não tem roupa, você não tem amigos, tudo tá ruim pra você, você não sente vontade de nada, você não, eu não sei o que eu, se eu já falei, porque eu não sei, você não escova os dentes, você não arruma o seu quarto, você só quer ficar deitado, quer ficar escutando música, talvez, não sei, tem gente que se isola totalmente, e isso acontece, isso pode ficar durante dias, semanas, esses dois sintomas. E a gente vive assim, nessa troca, nessa troca, nessa droga de troca. O que mais eu posso falar? Bom, eu falei tão rápido, falei três minutos, normalmente falo em quatro, falo mais assim. Não sei se vocês gostaram da minha maquiagem, fui eu mesma que fiz, eu faço algumas maquiagens, e eu fiquei cansada, falei meio rápido. Vamos escutar as músicas do meu amigo? E, tipo, eu não tô depressiva, eu não tô, tô bem. Quando você tá, assim, nessa, nesse momento, assim, de grandiosidade, você tá bem, você, sua depressão, que nada, você quer sair, você quer se divertir, quer ver os amigos. E eu tô assim. Que bom. Eu queria estar assim sempre. Eu não sei se seria, como que seria bom mesmo, porque, tipo, eu acho que eu iria cansar muito. Mas, eu vou deixar essa música tocando e depois eu vou desligar, porque essa música é muito boa. Mas, quando eu tô ruim, cara, nossa, eu não quero ver ninguém, eu não quero ir na casa de ninguém, eu só quero ficar vendo desenho, ficar vendo desenho, ficar vendo seriado, deitada. Às vezes, Luke Cage, eu assisti o Luke Cage em um dia, em um dia. Eu falei, caraca, só tem isso de episódio, você tem que ter mais. Tipo, é muito ruim. E você fica esperando lá, parece que, vou te falar, viu? Vem muitos pensamentos na sua cabeça. Muitos pensamentos, muitos pensamentos ruins. Muitos pensamentos, muitos pensamentos ruins. Tá escutando, ó. Tá escutando, ó. Muitos pensamentos ruins. Muitos pensamentos ruins. E, barulam, 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 barulam. Muitos pensamentos ruins. Gente, a gente é de São José dos Campos, a banda é de Taubaté. Mas, eles tocam bastante aqui em São José. Por que vocês não vão ver eles? Mão legal. Eu não sei o que eu falo. Acho que vai acabar agora a música. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.